Fala galera, sejam bem-vindos ao RapidTutors e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar a você como você pode estar deixando de ser testador beta de qualquer aplicativo. O porquê você pode deixar de ser testador beta? Como todo mundo sabe, quando você é testador beta, você recebe as atualizações primeiro que todo mundo. Porém, essas atualizações às vezes podem ser muito boas, porém às vezes podem dar uma dor de cabeça, porquê como todo mundo sabe, se é uma atualização nova, pode ser que ela venha com um problema, pode ser que venha com um bug. Então talvez você não queira passar por isso e você pode estar deixando de ser testador beta para que você não sofra com esse problema. Vamos fazer de exemplo aqui com o WhatsApp para vocês verem. Eu vou falar para vocês como vocês vão fazer, porém eu não vou fazer porque eu não quero deixar de ser testador beta, porque como eu trabalho no canal aqui no YouTube, é bom trazer atualizações para vocês, então eu vou mostrar o que vocês vão fazer. Aqui, o que todo mundo iria fazer era simplesmente chegar aqui, porque onde está aqui, você é um testador beta que vai ensaí, porém nem em todo mundo aparece isso, às vezes isso aqui some, por alguma atualização ou bug some, a pessoa fica sem saber o que fazer. É muito simples, o que você vai fazer? Você vai voltar na tela inicial do seu Play Store, você vai clicar na sua foto ali em cima, onde você vai pesquisar os aplicativos, e sua foto no canto superior direito. Você vai clicar nela, vai abrir aqui a sua conta, certo? E é aqui que você vai fazer o seguinte, se você tiver mais de uma conta aqui ativada, você vai selecionar a outra conta, certo? Se você não tiver mais nenhuma conta, você vai simplesmente adicionar outra conta, você pode estar criando uma conta nova e vai estar entrando nela. Eu vou entrar na segunda conta aqui como exemplo, e a gente vai acessar aqui novamente o WhatsApp. E quando você acessa o WhatsApp, aqui embaixo já aparece uma mensagem, outra conta nesse dispositivo, e mostra a conta aí, que eu sou o testador beta, e está participando do programa beta desse app. E as atualizações do app podem incluir versões beta. E aqui simplesmente você vai desinstalar o aplicativo, e vai instalar novamente. Depois de feito isso, você pode voltar pra outra conta, e você vai usar o aplicativo sem ser o aplicativo beta, beleza? Bom galera, esse é o vídeo aí, bem simples e rápido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você é novo no canal, se inscreve. E se você gosta de conteúdo tech, quer receber mais atualizações do nosso canal, ative o sininho das notificações também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho